Quando é que nós sentimos culpa? A resposta mais imediata que nós podemos dar para essa questão é a de que nós experimentamos o sentimento de culpa quando sabemos que cometemos algum erro, que fizemos alguma coisa errada. Mas eu vou mostrar para você neste vídeo que a consciência da transgressão a uma determinada norma não é uma condição suficiente para que nós vivenciemos o sentimento de culpa. Há uma segunda condição e eu quero falar sobre ela para você aqui neste vídeo. A culpa é um dos afetos mais desagradáveis de se experimentar. Ela geralmente aparece quando nós fazemos ou temos a intenção de fazer alguma coisa que nós mesmos consideramos errada. A culpa, portanto, pressupõe uma divisão no nosso eu entre uma parte que faz algo ou deseja fazer algo e uma outra parte que avalia a primeira. Essa divisão não se faz presente em nós desde o nascimento. De fato, no início da vida, nós não temos um conhecimento acerca do que é o certo e o que é o errado. Dizemos, portanto, que a criança é originalmente amoral. Ou seja, o comportamento da criança, originalmente, não é influenciado por nenhum parâmetro ético ou moral. As barreiras morais só começam a aparecer na vida do pequeno filhotinho de Homo Sapiens quando os pais consideram que é necessário impedir que a criança se comporte de determinadas maneiras e quando eles começam a entender que é necessário estimular a criança a se comportar de outras maneiras. Por exemplo, até determinada faixa etária, os pais permitem que os seus filhos façam as suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar e a qualquer hora. Todavia, a partir de certo momento, os pais procuram estimular a criança a fazer uso do vaso sanitário, inicialmente o piniquinho, né? E a deixar de fazer xixi e cocô nas fraldas. É nesse processo que nós aprendemos que fazer cocô, fazer xixi, em qualquer lugar e a qualquer momento é uma coisa errada. E que usar o vaso sanitário é uma coisa correta. Por outro lado, vejamos, se porventura a criança, após aprender isso, acabar defecando ou fazendo xixi nas fraldas ao invés de usar o vaso sanitário, muito provavelmente ela não experimentará a culpa. Nesse caso, o afeto em questão será outro, a vergonha. Isso nos mostra que, para que o sentimento de culpa possa emergir, é necessária uma segunda condição para além da mera infração a uma determinada norma. Para que a gente possa identificar que condição adicional seria essa, talvez seja frutífero analisarmos algumas situações que geralmente levam as pessoas a experimentarem o sentimento de culpa. Então vamos aos exemplos. Quando uma determinada moça trai o seu namorado, é provável que ela sinta culpa, ainda que o adultério não seja descoberto. O mesmo acontece quando a gente está numa discussão e a gente acaba insultando uma pessoa e percebemos que a nossa fala foi muito dura. Nesse caso, também, muito provavelmente, a gente sente culpa. Por fim, um adolescente que se masturba diariamente e sabe que, do ponto de vista da sua religião, a masturbação é um pecado grave, também pode sentir muita culpa. Eu acho que esses três exemplos são suficientes para que a gente possa enxergar o segundo elemento, a segunda condição necessária para o surgimento do sentimento de culpa. O primeiro, como eu já demonstrei, é a consciência de uma transgressão, de uma infração, a uma determinada norma que nós consideramos legítima. Por outro lado, com base nesses três últimos exemplos que eu dei, a gente pode verificar que o sentimento de culpa, ele brota sempre no contexto de uma relação com outra pessoa. O outro está sempre implicado no sentimento de culpa. No entanto, essa não pode ser tomada como uma característica exclusiva do sentimento de culpa, já que, no caso da vergonha, por exemplo, o outro também está implicado. De fato, nós sentimos vergonha justamente quando cometemos um erro na presença de uma outra pessoa ou quando imaginamos a avaliação negativa que o outro faria do nosso comportamento. Nesse sentido, nós podemos dizer que tanto a culpa quanto a vergonha são afetos relacionais, ou seja, sentimentos que surgem em nós como efeitos de uma relação real ou imaginária com outra pessoa. Qual seria, então, o aspecto específico e definidor da culpa que diferenciaria esse afeto da vergonha, por exemplo? Se nós observarmos com cuidado os três exemplos que eu mencionei, recapitulando, o exemplo de uma moça que trai o namorado, o exemplo de uma pessoa que insulta a outra no contexto de uma discussão de forma muito pesada, e o exemplo de um adolescente que se masturba diariamente, mesmo sabendo que isso é um pecado do ponto de vista da sua religião, Nesses três casos, as ações cometidas, além de infringirem, além de transgredirem normas morais que as próprias pessoas em questão consideram legítimas, essas ações produzem danos reais ou possíveis em outras pessoas. A moça que trai o seu namorado, por exemplo, Ela sabe que se essa pulada de cerca fosse descoberta, isso provocaria muita dor, muito sofrimento no seu companheiro. No caso do segundo exemplo, quando nós insultamos uma pessoa numa discussão, nós sabemos que as nossas palavras podem ferir emocionalmente o outro. E no terceiro exemplo, o adolescente religioso que se masturba diariamente, ele sabe que se na perspectiva dele mesmo, na perspectiva religiosa dele, a masturbação é um pecado grave, isso significa que toda vez que ele se masturba, dentro da perspectiva da religião, ele está ofendendo uma outra pessoa, no caso, Deus. Ou, mais precisamente, os seus pais e líderes religiosos, que na prática acabam funcionando para ele como representantes terrenos da divindade. Então, a gente pode dizer que a manifestação da culpa depende de três condições. A primeira delas é a realização, ou pelo menos a intenção de realizar uma ação que, do nosso próprio ponto de vista, é uma ação considerada errada. A segunda condição é a vinculação dessa ação a um contexto relacional, ao contexto de uma relação com outra pessoa. E a terceira condição é a produção, ou a possibilidade de produção, de um dano à outra pessoa. Então, é por isso que nós experimentamos o sentimento de culpa. Nós experimentamos culpa quando temos consciência de estarmos fazendo algo errado, e ao fazermos essa coisa errada, estamos necessariamente provocando algum tipo de dano à outra pessoa. Ou a nossa ação poderia provocar algum tipo de dano à outra pessoa. E aqui vai um adendo importante. Quando nós refletimos sobre essa condição de provocar um dano, ou possivelmente provocar um dano à outra pessoa, a gente se dá conta de que o sentimento de culpa só pode se manifestar em pessoas que são capazes de se imaginar padecendo os efeitos das suas próprias ações. Por exemplo, a moça que se sente culpada por trair o seu namorado só consegue experimentar esse afeto da culpa por quê? Porque ela consegue se imaginar no lugar do namorado sofrendo uma traição. De fato, ela sabe que ela se sentiria muito mal se ela descobrisse que o seu companheiro a estava traindo. Agora, essa capacidade de se imaginar na pele da outra pessoa que sofre as nossas ações pode se desenvolver de uma maneira muito exagerada na vida de algumas pessoas. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, inclusive eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa conferir. Trata-se do fenômeno que eu chamei de empatia patológica ou empatia excessiva. Nesse fenômeno, o sujeito se coloca de uma maneira tão intensa e tão frequente no lugar do outro que ele acaba se tornando alheio aos seus próprios interesses. Então, à luz desse raciocínio que eu fui desenvolvendo aqui ao longo do vídeo, não é surpreendente constatar que pessoas que sofrem da empatia patológica, dessa empatia excessiva, experimentem com muita frequência o sentimento de culpa. Uma frequência excessiva. Afinal, a facilidade que possuem para se colocar no lugar do outro, para se imaginar na pele do outro, leva essas pessoas a colocarem sempre em primeiro plano a preocupação com os possíveis danos causados pelas suas ações e a relativizarem a realização dos seus desejos. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de te dar um recado. Você sabia que eu tenho uma comunidade online de estudos em teoria psicanalítica? É, o nome dela é Confraria Analítica. Para participar dessa comunidade, você não vai acreditar. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$39,99. Sim, é esse valor mesmo. Menos do que o valor de uma pizza. E aí você pode estar se perguntando, mas Lucas, o que eu vou ganhar participando dessa comunidade sua? Você vai ganhar muita coisa. Você vai ganhar o acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Sim, nós já temos mais de 40 aulas no momento da gravação desse vídeo, mais de 40 aulas ao vivo ministradas por mim, sobre textos clássicos do campo psicanalítico. Nós já estudamos as cinco lições de psicanálise do Freud, já estudamos um texto do Winnicott, já estudamos o caso Dora do Freud, agora nós estamos estudando o texto O Inconsciente, o artigo metapsicológico do Freud escrito em 1915, no momento da gravação desse vídeo. Essas aulas que eu ministro ao vivo, toda semana, toda segunda-feira às 8 horas da noite, elas ficam gravadas. Então, você pode assisti-las quantas vezes você quiser e na hora que você quiser. Óbvio, quem é membro da confraria. Além disso, quem faz parte da comunidade ganha acesso também a uma série de conteúdos extras, a aulas especiais sobre os mais diversos temas da teoria psicanalítica, do campo psicanalítico. Ah, e quem faz parte da confraria também pode tirar dúvidas sobre psicanálise diretamente comigo. Tudo isso pelo valor inacreditável de R$39,99. Então, se você tem interesse em participar dessa comunidade, se você tem interesse em se juntar aos mais de 400 membros que, nesse momento, estão lá na confraria estudando psicanálise comigo, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E mais um recadinho. Eu tenho dois e-books sobre psicanálise. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira fácil, clara, rápida, o que acontece num consultório de psicanálise? E o outro e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Você encontra os links para adquirir esses dois livros digitais logo aqui embaixo na descrição também. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário também, sugira temas para próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí nos seus grupos de WhatsApp. Não perca a oportunidade de propagar informação de qualidade, conhecimento de qualidade divulgado aqui na internet gratuitamente. Então, compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp e eu encontro você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.